Provar que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Te adorar é o que isso tenta me divar Bom dia, sejam bem-vindos pra mais uma live de House of Fire Oi, diva! Um beijo! Eu sei que esse deserto vai passar Você crê que o seu deserto vai passar? Que o seu deserto vai chegar ao fim? Aleluia! Glória a Deus! Natani, te amo amiga! Quero te ver hoje, hein? Hoje, gente, é um dia muito, muito, muito especial Hoje é o culto da geração reborn Por isso que eu tô tão, 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 tão feliz Tão grata a Deus É o nosso primeiro culto da geração reborn Do ano e o último Mas eu tenho certeza que vai ser o culto Se você mora aqui na região Barra, Recreio, Rio de Janeiro Jacarepaguá Você precisa estar com a gente Vai ser hoje, sete e meia da noite Na Igreja Unidade em Cristo No Recreio O endereço já está no meu feed O link da inscrição Está na minha bio do Instagram E vai ser uma honra Te receber hoje no culto E eu tenho certeza que o Senhor Vai falar poderosamente Aos nossos corações Eu acordei com o coração queimando Quase que eu não consigo dormir E eu tenho certeza que vai ser Uma noite poderosa Marcada pela presença de Deus E eu quero agradecer a cada pessoa Que tem entrado aqui na live Que está entrando E hoje eu tenho certeza Que vai ser uma live abençoada Mas é uma live Que Deus vai falar com você Que Deus Ele sempre fala A gente que precisa abrir os nossos ouvidos E hoje nós vamos receber a minha amiga Lá nos Estados Unidos Uma pastora Que Deus tem levantado Pra ser canal de Deus nesse tempo Pra ser uma benção E eu tenho certeza que vocês vão ser Muito abençoados através da vida dela Que é a pastora Simeia A Juta aqui Minha amiga lá Os Estados Unidos também Que eu conheci agora Que alegria te receber aqui também E a minha oração É que você abra o seu coração Sabe? Pra receber o que Deus tem pra você E eu tenho certeza que vai ser lindo Poderoso E um derramar do céu E como a gente sempre faz Vamos começar orando Eu quero orar pela sua vida Orar pela sua casa Orar por aquilo que você necessita E convidando a presença de Deus Pra estar aqui conosco Amém? Amado Deus Amado da nossa alma Nós amamos a tua presença Doce Espírito Santo Tu és aquele, Pai Que convence o coração Tu és aquele que converte Tu és aquele que transforma Tu és aquele, Pai Que alinha cada coração, Senhor A eternidade A propósito eterno A um propósito maior do que nós E a minha oração, Senhor É que nessa manhã Através dessa live Haja resposta do céu A minha oração É que através dessa live, Senhor Haja, Senhor, milagres Haja curas Aonde, Senhor, cada pessoa Que aqui estiver Receber essa palavra Onde esse vídeo chegar Possa ser, Senhor Uma transformação do céu Espírito Santo Visita as casas Visita as famílias Visita os lares Vai repreendendo Todo espírito de confusão De desentendimento Traz paz aos casamentos Traz direção do teu Espírito, Senhor Pra aqueles que estão perdidos Não sabem por onde ir A minha oração é que o teu Espírito Santo Fale nessa manhã O teu Espírito Santo Brade aos corações Que haja, Senhor Quebrantamento Haja transformação Haja vivamento Nos corações Aqueles que estão Adormecidos espiritualmente Venham se despertar, Pai Pra se posicionar E ouvir a tua voz Essa é a nossa oração Usa a pastora Cimeia Com poder Com autoridade Com a unção Que tu tens derramado Sobre ela As cicatrizes, Senhor Da pastora Cimeia Ter delegado a ela Um lugar de autoridade E eu te peço, Pai Que ela seja um canal Do Senhor Nessa manhã Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Olha o Mike aqui Tudo bem, Mike? Seja bem-vindo Que honra te receber Glória a Deus Aleluia Dessemeia Amiga Amiga Ei, minha linda Que linda Nem tô acreditando Tudo bem, minha amiga Abençoada Ai, que honra Te receber aqui Pra essa live Você que é resposta Das minhas orações Que é benção Na minha vida Que eu amo E que eu tive o privilégio De te conhecer pertinho E ver a benção Que você é De verdade Então a minha oração É que nessa manhã Você deixa o Espírito Santo Te usar Eu sei que você é uma mulher Mulher de cicatrizes E mulheres de cicatrizes São mulheres de autoridade Mulheres que Deus delegou Autoridade Não só isso Delegou um bálsamo Diferenciado Pra trazer cura aos corações E que você possa ser Esse bálsamo do céu Nessa manhã Amém, amiga? Amém De deixar Deus te usar Amém? Amém, minha flor Muito bom estar aqui Estar aqui nessa manhã Com todas vocês Nem somente as mulheres Mas eu creio também Que temos homens aí Sim E eu creio que será Uma live abençoada Porque o Senhor Já está no nosso meio Aleluia Amém E quando Ele está No nosso meio Toda diferença É realizada Porque nós não fazemos nada Sem a presença de Deus Nós não fazemos nada Sozinhas, né? Mas quando nós temos A presença de Deus No nosso meio Coisas extraordinárias Acontece Amém E pra mim é uma honra Muito grande Muito grande Estou aqui um pouquinho Tremendo de estar aqui Nessa live Com a minha amiga Jennifer Ah Uma mulher que Deus Tem levantado nessa geração Pra influenciar Pra levar a palavra Pra fazer diferença Fazer a diferença E ser diferente Nesse tempo Porque muitas vezes A gente faz a diferença Porém a gente não faz Não faz diferente Verdade A gente precisa fazer Essa diferença em Deus E manter a nossa essência E usar aquilo que Deus Ele colocou nas nossas mãos Eu me lembro muito, Jennifer O dia que você estava aqui E nós fomos lá ver o pastor O Bichot Tiri Jakes E a palavra que foi ministrada Foi uma palavra que ficou No meu coração Uau, foi forte E sempre E sempre E sempre E sempre Deus me traz a memória Sobre aquela palavra O que você está fazendo Com a influência Que Deus te deu Então é muito lindo É muito lindo ver isso Na sua vida Que hoje você está fazendo A diferença Aonde você passa Aonde você vai Eu creio que gerações Estão sendo impactadas Pra honra e pra glória Do Senhor Amém E muito mais Muito mais O Senhor fará Através da sua vida Eu creio nisso Amém No nome de Jesus Amém 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 Tu já vai me fazer chorar Agora já no início Não, né? Eu estou me segurando Ai, deixa fluir Deixa fluir Eu estou me segurando Deus é bom demais Deus prepara, né? Banquetes Para nós Nunca eu imaginaria Na minha vida Estar aqui com você Nessa live Mas É o Senhor que faz, né? É o Senhor Não somos nós Não somos nós Mas é Ele que faz Todas as coisas E eu estou muito alegre Muito, muito alegre E o Senhor me deu Uma palavra E é uma palavra Muito forte Uma palavra que tem Ministrado muito Fortemente No meu coração Na verdade Procurei alguns Outros textos Mas sempre Eu voltava Para essa palavra Eu falei Senhor Eu estou aqui Para cumprir a sua vontade, né? Muitas vezes A gente quer fazer Do nosso jeito A gente quer falar Aquilo que De repente Vai ser tão gostoso Tão confortável De escutar, né? Mas Deus Às vezes Ele diz assim Não é Às vezes não Geralmente Ele fala assim Não é o que você Quer dizer Mas aquilo Que eu quero falar Porque eu sei Os corações Que estão do outro lado O que eles precisam Ouvir Nessa manhã Amém E eu queria Nessa manhã Compartilhar com vocês Uma mensagem Falar sobre a vida Do profeta Elias Eita Um homem Nome do seu marido Um homem muito abençoado Um homem que fez História E nós estamos Até aqui hoje Contando a história Da vida de Elias E eu queria Convidar você Para abrir a sua Bíblia Em 1ª Reis Capítulo 19 E eu vou ler Até o versículo 13 Que diz assim Acabe fez saber A Jezabel Tudo quanto Elias Havia feito E como Matara Todos os profetas A espada Então Jezabel Mandou uma mensagem A Elias A dizer-lhe Façam-me os deuses Como lhes Aprover-se Amanhã A esta hora Não fazer Eu A tua vida Como fizeste A cada um deles Temendo Pois Elias levantou-se Para salvar A sua vida E se foi E chegou A Berseba Que pertence A Judá E ali Deitou O seu moço Ele mesmo Porém Se foi Ao deserto Caminho De um dia e meio E se assentou Debaixo De um zindro E pediu Para a sua morte E disse Basta Toma agora Ó Senhor A minha alma Pois não sou melhor Do que os meus pais Deitou-se E dormiu Debaixo do zindro Eis que um anjo O tocou E lhe disse Levanta-te E come Olhou ele E viu junto A cabeceira Um pão cozido Sobre pedras Em brasa E uma botija De água Comeu Bebeu E tornou A dormir Voltou segunda vez O anjo do Senhor Tocou-lhe E disse Levanta-te E come Porque o seu caminho Será longo Voltou segunda vez O anjo Do Senhor Tocou-lhe E disse Levanta e come Porque o seu caminho Será sobremodo longo Eu estou repetindo O mesmo versículo Porque eu quero que você Guarde essa parte No seu coração Que é muito importante Levantou-se Pois Comeu e bebeu E com a força Daquela comida Caminhou Quarenta dias E quarenta noites Até Oreb O monte de Deus Ali entrou Numa caverna Onde passou a noite E eis que lhe veio A palavra do Senhor E lhe disse Que fazes aqui Elias Ele respondeu Senhor Tenho sido zeloso Deus os exércitos Porque os filhos De Israel Deixaram a tua aliança Derrubaram os teus Altares E mataram os teus Profetas A espada E eu fiquei só E procuram Tirar minha vida Pulando aqui Depois pro doze Que diz assim Depois do terremoto Um fogo Mas Não Tô pulando aqui amiga O onze Disse-lhe Deus Saia e ponte Neste monte Perante o Senhor Eis que passava o Senhor Um grande e forte vento Pendia os montes E despedaçavam Despedaçavam As penhas Diante do Senhor Porém o Senhor Não estava no vento Depois do vento Um terremoto Mas o Senhor Também não estava No terremoto Depois do terremoto Um fogo Mas o Senhor Não estava no fogo E depois do fogo Um si Um vento Tranquilo E suave Ouvindo Elias Envolveu o rosto No seu manto E saindo Pois Se a entrada Da caverna Eis que lhe veio Uma voz E lhe perguntou Que fazes Aqui Elias Uau Isso é muito forte Amiga A história desse homem É uma história Extraordinária É um homem Que marcou gerações É um homem Que Deus levantou Numa época Muito difícil Deus levantou Elias Naquela geração Para lembrar Aquele povo Os israelitas Que eles eram O povo de Deus Para trazer A memória deles E esse homem E esse homem foi chamado Para servir Como porta-voz De Deus Naquela época Como boca de Deus Naquele tempo E Deus levanta Elias Para profetizar Contra um reinado Um reinado Acabado Um reinado Corrupto Um reinado Do rei Acabe Quem era Acabe Acabe Era esposo De Jezabel Se Acabe Já era Um homem Tremendamente Vamos dizer assim Apavoroso Imagina Jezabel Era um casal Que aonde passava Havia destruição Jezabel Era uma mulher Perversa Jezabel Era uma mulher Que todo o tempo Dela Ela procurava Fazer o mal Perseguindo Os profetas De Deus Mandando Matar Todos esses profetas Ninguém Que passava Pelo caminho De Jezabel Que tinha uma palavra De Deus Permanecia Vivo Então Jezabel E Acabe Era dois Um casal Que Como que eu posso dizer A tendência Não É outra palavra O reinado Dele Só foi marcado Por Por tragédia E por coisas Que não agradavam Ao Senhor Mas quem conhece Um pouco Da história Desse homem Chamado Elias Sabe que ele Era um homem Totalmente Chamado Por Deus E entregue Para fazer A obra De Deus Naquela época Elias era um homem Valente Um homem De guerra Um homem Que profetizou Para pra você pensar Ele profetizou Que através Da sua palavra Gente Não foi Através Da palavra De Deus Eu quero deixar Bem frisado Isso daqui Foi através Da sua palavra Da palavra De Elias Que nem chuva E nem orvalho Cairia naquele tempo Através Da palavra De Elias Não foi Deus mandou Elias Profetizar Não Ele falou Através Da minha palavra Eu profetizo Que não haverá Muita autoridade Muita autoridade De Deus Um homem Muito ousado Um homem Bestemido Um grande Valente E quando ele Profetizou Assim Aconteceu Um homem Com um currículo Amiga De muitas conquistas Um currículo De muitas vitórias Porém A palavra De Deus Nos diz Que um ser humano Sujeito Às mesmas dores E aflições Assim como eu E assim como você Eu acho lindo Que em Tiago Tiago 5, 17, 18 Diz assim Elias era um homem Sujeito Às mesmas paixões Que nós Orando Pediu Para que não chovesse Por três anos E seis meses Não choveu Sobre a terra E orou outra vez E o céu Deu chuva E a terra Produziu O seu fruto Só que esse homem Valente Que eu estou falando Para vocês Estou contando um pouquinho Resumindo a história dele Para vocês poderem entender Esse homem valente Esse homem destemido Esse homem Que não se intimidava Com nada Ele recebe Um recadinho Um recadinho Vindo da parte De Jezabel E esse homem valente Esse grande guerreiro Esse grande gigante Que derrotou Mais de 450 Profetas de Baal Agora ele se encontra Amedrontado Por um recado Ele se encontra Amedrontado Por uma palavra E um recado Que Jezabel Envia a Elias Foi Em 24 horas Eu Jezabel Irei Te matar Uau Uau Isso é muito forte Sabe por que Sabe por que Muitas vezes Muitas vezes Em nossa vida Pelo menos na minha Eu já passei por isso Quantas pessoas Nos validaram Quantas pessoas Colocou data Para terminar O projeto de Deus Em nossas vidas Verdade Eu lembro de uma vez Que É testemunho meu Eu lembro de uma vez Que Quando nós começamos O projeto Da Father's House Porque nós somos Pastores aqui Na Father's House Em Frisco Texas Nós recebemos Um recado Assim É fogo de palha Meu Deus É fogo de palha Vai começar Tem data de começar E tem data de terminar E esse recado Chegou até nós Dizendo Que iria terminar Em tal data Quando eu recebi Aquele recado Eu falei assim Se for um projeto Do homem Irá se acabar Assim Não irá Perdurar Mas se for um projeto De Deus Para a minha vida E para a vida Do meu esposo E para essa geração Para este lugar Essa palavra Está repreendida Em nome de Jesus Ela vai cair Por terra E quem mandou O recado Vai ser envergonhado Porque verão Os frutos Amém E para a honra E para a glória Do Senhor Nós estamos De pé Quem sabe Você recebeu Um recado Quem sabe Você recebeu Uma afronta Quem sabe Satanás Mandou um recadinho Para você Porque Satanás Muitas vezes Ele gosta De mandar recados Né? Ele gosta De mandar recado Vai lá e diz Ele te falou Assim Ei Seu casamento Tem data Para acabar Seu filho Vai se acabar Nas drogas O seu ministério Já era Um ministério frustrado Hoje Nessa manhã O Senhor Me trouxe aqui Para dizer Ei Não vai acabar Porque quando eu começo Eu termino Quando eu estou Na frente Quando eu estou No controle Quando eu que sou O dono De todas as coisas Eu vou Até o final Porque aquele Que começou A boa obra Ele é fiel Para concretizar Então eu não sei Qual é o problema Que você está enfrentando Eu não sei Qual é o recado Que você recebeu Essa semana Esse mês Esse ano Mas eu estou aqui Para dizer para você 2022 2022 Ainda não acabou E se Deus Deus Se Satanás Mandou um recado Para você Deus está dizendo Assim para você Ei Eu sou o teu dono Você tem dono Você não é validado Pelo homem não Mas você Quando é levantado É levantado Por mim Você tem um propósito Nessa terra Você tem algo A realizar E nenhuma palavra Do inferno Nenhum decreto De Satanás Ele pode derrubar O decreto do céu Sobre a sua vida Oh, aleluia Meu Deus E Elias ficou apavorado Porque Elias Era um homem normal Ele era um homem Sujeito A qualquer A todas as emoções Elias Foi um grande homem Usado por Deus Porém Ele era Ele era gente Como a gente Sabe Sim E Elias Ficou apavorado E fugiu Para salvar A sua vida Como diz no versículo 3 Temendo Pois Elias Levantou-se Para salvar A sua Vida Oh, meu Deus É tão lindo Como o Senhor Fala conosco O nosso Deus Ele é um Deus Tão pontual Que ele chega Na hora certa Ele não chega Nem um minuto antes Nem um minuto depois Tem um ditado Que diz que Deus Chega tarde Ele não se atrasa Ele chega Pode até se atrasar Mas ele chega Não O meu Deus Ele não chega atrasado O meu Deus É um Deus pontual Ele chega Na hora certa Ele chega Ele chega com a palavra Com o maná Na hora certa No momento certo E sabe o que eu entendo com isso? Quando Elias ele foge Quando Elias ele esconde Que muitas vezes Um deslize nas nossas vidas Muitas vezes Uma pequena brecha Que nós abrimos No nosso viver Nós abrimos Às vezes na nossa família Ela tenta Essas pequenas brechas São as pequenas coisas A palavra de Deus Nos diz que não são As grandes coisas São as pequeninas coisas As raposinhas As ervas daninhas Que vem ali Todo dia Bem sorrateiro Bem devagar Não vem Eu sempre falo aqui Para as meninas Satanás Ele nunca vem vestido Mostrando que ele é o Satanás Não Com chifre Não Ele sempre vem Muito sorrateiro É E ele vem disfarçado Muitas vezes de amizades Ele vem disfarçado Muitas vezes De homem de Deus Ele vem disfarçado Às vezes de mulher de Deus E ele vem E ele começa E joga uma seta E joga outra E faz um comentário E fala entre linhas Bem suave E muitas vezes Nós Em nossas fragilidades A gente acaba Se deixando Levar Sim E deixa ser Tomada Pelo meio Pelo medo Sim Há quantas vezes Nós somos Paralisadas Quantas vezes Nós somos Sim Deixamos os sonhos De Deus Sobre as nossas vidas Serem frustrados Serem abortados Pelo medo Pelo Deus E por que Que você está Falando isso Simeia Porque eu passei Muitos anos Da minha vida Muitos anos Da minha história Com medo Medo de tudo Que Deus falava Medo de tudo Aquilo que Deus Prometia pra mim Quantas vezes Deus levantava Profetas E falava comigo Alguma coisa E eu pensava Na minha cabeça Que loucura Que loucura Por que loucura? Porque os meus olhos Naturais Não viam Não conseguia Imaginar Não conseguia Visualizar Aquilo que Deus estava Falando naquele Momento Eu nasci Numa cristão Filha de pastor E sempre Deus falava pra mim De um projeto Sempre Deus falava Pra mim Do que ele tinha Pra fazer Daquilo que ele Tinha pra realizar Deus desde os 11 anos De idade Falava pra minha mãe No Brasil Que muito cedo Eu iria sair Do Brasil Eu iria pras nações E eu pensava Comigo Gente que loucura Não existe isso O meu cenário Atual Ele diz que não Mas Deus Ele estava olhando Lá na frente Eu estava olhando Pro presente Deus estava Programando Deus estava Planejando Um futuro Abençoado De repente As promessas de Deus Que Deus está falando Pra você hoje Em homem e mulher Você não consegue Visualizar Você não consegue Entender Mas Deus Ele está olhando Lá na frente Ele está falando Ei Sou eu Que tenho um plano Na sua vida Amém Sou eu que faço Sou eu que te levanto Sou eu que dou os recursos Realizar tudo aquilo Para você E quantas vezes O medo me paralisou Quantas vezes Eu até tentava Jennifer Eu até tentava Me levantar Eu até tentava Falar assim Ai senhor Eu vou Mas qualquer recadinho Qualquer afronta Qualquer olhar Qualquer palavrinha Eu desanimava e voltava atrás Por quê? Porque eu estava com medo Ai quantas mulheres Quantas mulheres hoje Quantas mulheres hoje Estão paralisadas no medo Quantos ministérios Estão parados pelo medo Às vezes somos parados Por uma crítica Você já ouviu aquela história Uma crítica construtiva Ai amiga É só uma crítica construtiva Ei Olhe bem De onde está vindo essa crítica Porque muitas vezes A crítica vem Sabe de quem? De quem nunca construiu nada Meu Deus De quem nunca construiu nada E quem nunca construiu nada Nunca vai aceitar Nunca vai se alegrar Com aquilo que Deus Está te chamando Para construir Meu Deus Ai amiga Meu Deus Muitas vezes as pessoas chegam Né Em vez de falar assim Vai Eu estou aqui com você Vai Vamos juntas Vamos juntas Essa caminhada Sabe Encorajar Encorajar Com palavras que te encorajam Eles falam Ah mas de repente Né Não é isso pra você Ah olha a fulana Olha a deltrana Ai Como eu mesmo já pensei Mas senhor O senhor já levantou tantas mulheres Tem levantado tantas mulheres Nessa geração O senhor tem levantado tantas pessoas O senhor tem levantado mulheres tão capacitadas E por que eu? E por que eu? Eu sou a menorzinha Eu quero ficar escondida Quantas vezes eu disse pra Deus Senhor os bastidores é tão bom Me deixa aqui Eu não quero Eu não quero ir pra frente Eu não quero ir pra um púlpito Eu não quero ir pra um microfone Eu amo servir Eu amo ir pra cozinha Eu amo trabalhar nos bastidores Quietinha Escondidinha Mas o senhor falou assim pra mim Ei filha O tempo dos bastidores acabou Eita Porque os bastidores também tem o seu tempo E o tempo dos bastidores acabou Agora eu te chamo pra frente Meu Deus Agora eu te chamo pra contar o que eu realizei na sua vida Porque tudo aquilo que eu permiti na sua vida Tudo aquilo que você passou na sua vida Tudo aquilo são histórias que não podem ser esquecidas e nem guardadas Porque existe tantas mulheres Existem tantas pessoas precisando Que nos levantemos E falamos e contamos tudo aquilo que o senhor realizou Tudo aquilo que o senhor fez Não é para ficarmos presos às nossas dores não Porque hoje se fala tanto de dores É dores, dores, dores E Deus tem me incomodado tanto pra dizer Ei, você tá falando mais das dores do que das vitórias Meu Deus Isso é muito forte Vamos começar a falar mais do Deus Que faz Do que das nossas dores Do que aconteceu lá atrás Se Deus permitiu que acontecesse Meu Deus Eu não sei pra quem que eu estou falando isso Mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você Ei mulher Tudo que você passou Eu não sei o que você sofreu De repente foi um abuso De repente foi uma violência De repente um líder espiritual Frustrou aquilo que Deus estava fazendo na sua vida Ei, qualquer coisa Qualquer dor que você passou no seu casamento Ela só serve para testemunho Ela só serve para testemunho Chega de ficar paralisada nas suas dores Chega de ficar falando das suas dores Ah, mas me fizeram isso Me fizeram aquilo Ah, me quebraram Ah, me rejeitaram Ei, nada acontece por acaso Se aconteceu alguma coisa Foi permissão do Senhor Mas você não pode ficar paralisado Nas suas dores Sacode a poeira Se levante E diga a mim Satanás Você não pode me paralisar Satanás Eu não aceito mais Estar falando só das minhas dores Porque o mesmo Deus Que permitiu as dores Ele permitiu a cura também Oh, aleluia Glória a Deus Oh, glória a Deus O Deus que permite as dores É o Deus que permite a cura O Deus que permite as frustrações É o mesmo Deus que permite a cura dessas frustrações Só que eu não posso ficar o tempo todo Presa nisso e falando Ai, ai, ai Não Ei, se levante Se levante nesta manhã E diga não mais Eu já que eu tive que me levantar Quantas vezes eu tive que me levantar E falar Satanás, você veio até aqui Daqui pra frente Você não vai mais Amém Você não vai mais Você me parou até esse momento Você me parou até aqui Mas daqui pra frente Você não para mais Porque eu sirvo a um Deus Meu Deus Que pode todas as coisas Meu Deus Eu sirvo a um Deus que muda a história Eu sirvo a um Deus que muda destino Eu sirvo a um Deus Que transforma Aleluia Eu sirvo a um Deus que transforma o meu luto Em vitória Meu Deus Meu Deus Nada do que eu estou falando pra você Eu não passei Eu passei sim por caminhos de dores Eu passei sim por caminhos de rejeições Eu passei sim por caminhos de luto E como que é difícil a gente passar pelo luto Mas eu não posso morrer no luto Eu não posso Ficar parada lá Eu não posso ficar prostrada Sabe por quê? Oh, aleluia Meu Deus Louvado seja o nome do Senhor Porque quando você para Quando você para Uma geração para atrás de você Meu Deus Quando você para Quando você fala não Aos planos de Deus Uma geração inteira Ela é influenciada Quando você para Você deixa de abençoar Muita gente Então o meu convite pra você Nessa manhã é Levante Não pare Não pare Existe um Deus Que vê todas as coisas Existe um Deus Que vê tudo Nada Nada passa Desapercebido Aos olhos de Deus Se você foi ferido por alguém Dentro do seu lar Se você foi ferido por alguém Dentro da sua casa José também foi levado Ao calabouço José foi levado À cisterna José foi vendido Pelos seus próprios irmãos Porém 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 José Não parou Porque Deus tinha um plano Na cisterna Deus tinha um plano Para o calabouço Deus tinha um plano Para a rejeição E Deus tem um plano Para mim E para você Eu sempre digo Senhor Muito obrigada Pelas portas Que o Senhor Fechou na minha vida Porque as portas Que Deus fechou Para mim Preste bem atenção As portas Fechadas Elas foram Muito mais poderosas Da minha vida Do que as portas Que foram abertas Meu Deus Se existe porta Sendo fechada Para você Nessa manhã Mulher e homem Deus diz assim Tem Porta fechada Também é a resposta Para a sua vida Porque se não fosse As portas fechadas Você não teria chegado Aonde Deus Te colocou Aonde Deus Tem preparado Para você É isso Porta fechada Também é resposta Oh Aleluia Meu Deus Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Deus é fiel Glória a Deus Porque a gente Está tão acostumado Com as portas abertas Ai Tudo é porta aberta Um evangelho fácil Um evangelho Cor de rosa Um evangelho Cheio de flores Não é Não é Está chegando um tempo Está chegando um tempo Na nossa vida Ou a gente é de verdade Ou Deus Não vai permitir Mais as máscaras Ficarem Nas nossas caras Em nome de Jesus O tempo das máscaras Acabou Eu não estou falando Da máscara Que a gente coloca Para viajar Eu sei que tem máscaras Voltando aí Para os voos Tem máscara voltando Para alguns Estabelecimentos públicos Eu não estou falando Dessas máscaras Mas muitas vezes Colocamos máscaras Lá fora E dentro Dentro de nós Estamos como Sepulcro caiado Que palavra forte Meu Deus do céu Deus está querendo Curar primeiro dentro Deixa Deus curar dentro Deixa Deus limpar Deixa Deus fazer Uma faxina do céu Dentro primeiro Porque tudo Que se faz dentro Reflete fora Só que Reflete Para a eternidade Não é momentânea É Sim Não é momentânea Porque muitas vezes A gente reflete algo Para fora Por um período de tempo Sim Mas quem é de verdade Reflete até a eternidade Meu Deus Até a volta de Jesus E máscaras não duram Para sempre Ei Hoje é uma palavra Não é uma palavra Para passar a mão Nem na sua cabeça Nem na minha Porque como eu fui confrontada Como eu estou sendo ministrada Por essa palavra A palavra de Deus Hoje para você é Deixa eu fazer Do jeito Que eu tenho que fazer Não é do meu jeito Não é do seu jeito Mas deixa eu fazer Da minha maneira Ei mulher Comece a acreditar Na palavra Que Deus já liberou Sobre você Sim Comece a acreditar Na palavra Que Deus prometeu Para você Para você Pare de ficar dando Importância A vozes A vozes A pessoas Do lado de fora Para de ficar dando Importância Os recadinhos Que estão mandando Ai Mas falaram isso no Instagram Ai Mas falaram isso no Facebook Ai Mas você viu lá Foi pra mim Ei Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Eu não sou movida Pelo que os outros pensam Eu sou movida Pelo que o céu Pensa Aleluia Eu sou movida Pela palavra Do meu pai Eu sou movida Pelo comando Que ele me deu Aleluia Olhe para a frente Olhe para a frente A pergunta que eu te faço É quais são as palavras Que você tem Dado ao ouvido Quais são as palavras Que você tem escutado Qual a multidão Que você tem escutado Qual as palavras Que você tem dado A importância Porque muitas vezes A gente dá tanta importância As palavras externas Do que a palavra Do nosso pai Sim As palavras De Deus Ela nunca vai ser Palavras pra te frustrar Pra te paralisar Não Porque existe Uma grande diferença Jennifer Existe uma grande diferença Entre a palavra de Deus E a palavra do inimigo Das nossas almas A palavra de Deus Ela sempre vai dizer Assim pra você Filha Filho Prossiga Filho Filha Olhe para a frente Filho Filha Eu tenho lugares Altos pra você Eu tenho um destino Preparado pra você Eu tenho uma história Escrita pra você A palavra de Deus Ela vai te dizer Ei Eu te faço Mais do que Vencedor A palavra do Senhor Ela vai te trazer Refrigério A palavra do Senhor Ela vai te trazer Um bom ânimo A palavra do Senhor Ela vai fazer Com que você Não pare No meio Do caminho Mas que você Prossiga Até O final A palavra de Deus Ela vai te Ela é uma bússola Ela é bússola Ela é direcionamento Pra sua vida Quando você Quando você escuta A palavra de Deus Você não fica perdido Quando você escuta A palavra de Deus Você não fica Desorientada Quando você escuta A palavra de Deus Você não precisa Ficar pegando o telefone E ficar ligando Pra profetas Ei profeta Qual a palavra Que você tem pra mim Hoje Ei Não Mas quando você É guiado Por essa palavra Meu Deus Quando você é guiado Por essa palavra É ela que vai Te manter em pé Ei É essa palavra É esse pão Nosso de cada dia É esse maná diário É Que vai te manter em pé Desculpa eu falar isso Porque eu estou numa live E não são as lives Que vão te manter em pé Não 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 são os congressos Não são os encontros Não são as conferências Que estão É muito boa É Eu faço aqui na igreja Eu amo Tudo isso é muito bom Mas não é isso Que vai te manter em pé No dia da sua angústia Nos vales mais difíceis Da sua vida Não é nada Que vai te manter em pé A não ser A palavra de Deus A palavra do seu pai Glória a Deus Come dessa palavra Glória a Deus Se alimente dessa palavra Glória a Deus Gente A gente precisa É buscar Nós estamos sendo Confundidos Nós estamos sendo Enganados Por um evangelho Um evangelho É Tão fácil Um evangelho Que diz assim Venha como estar E fica como estar Não 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 se alimente dessa palavra Porque é essa palavra Porque é essa palavra Frágil Ela sempre vai te deixar aberta A qualquer crítica A qualquer opinião alheia A palavra do opressor Ela te deixa sem direcionamento A palavra do opressor Ela te fere Ela te sufoca E ela gera em você O desejo de desistir Você já percebeu que quando o inimigo Vem com alguma afronta Com alguma palavra A primeira coisa que passa na nossa cabeça É eu vou desistir Não quero mais Eu vou parar Isso não é pra mim Será que é só eu? Porque isso aconteceu Já aconteceu comigo Quantas vezes já aconteceu comigo? Quantas vezes eu já quis Ai realmente Não Isso não é pra mim Ei É pra você Se Deus te fez Uma promessa É pra você Tampe os seus ouvidos espirituais Tampe os seus ouvidos Para palavras que não edificam Para palavras que não vêm de Deus Para palavras que não estão alinhadas Ao trono de glória Pra sua vida Amém Você é filha Você é filha E quando você sabe Quem que você é Quando você entende Quem te chamou Quem te escolheu Quando você entende Que ainda uniforme Ainda sem forma Vazio Ainda quando você foi gerado No útero da sua mãe Ele já tinha uma história Ele já tinha algo Ele já tinha um destino Preparado pra você Quando você entende isso Nenhum decreto do inferno Nenhuma crítica Ela pode te paralisar Sabe por que mulher? Porque você tem um dono Você tem um dono E a palavra de Deus E a palavra de Deus é assim Que eu O Senhor Eu que sei Os pensamentos Que eu tenho A vosso respeito É Deus Não é o inimigo Da sua alma E voltando pra história De Elias Elias foge Com medo De Jezabel E anda No deserto Cansado E cansado Ele se senta Debaixo De um pé De zimbro E sabe o que ele faz Debaixo daquele pé de zimbro Ele pede A morte Ele pede A morte Foi como eu falei No começo da live Ele era um homem Tão comum Quanto eu Quanto você Já teve situações Na minha vida Que eu falei assim Senhor me leva Senhor eu não quero Mais viver Eu não quero mais viver Eu não quis me matar Não Eu só pedi pra Deus Me levar Porque a luta Tava muito grande E Elias fez a mesma coisa Porque eu já ouvi Pregadores falando Que Elias Estava com espírito suicida Não Elias não estava Com espírito suicida Não Mas ele estava Assim com o desejo De morrer Porque a luta A aflição A afronta Foi muito grande E quantas vezes No meio da caminhada A gente tem Esse desejo Senhor Eu não quero mais viver Senhor Glória a Deus Deus tanto os ouvidos E não escuta Essa oração Nossa Verdade Louvado seja Deus Por isso Depois de ver Deus realizando Tantas coisas Depois de ver Tantos milagres Aquele homem Pede pra morrer Depois de ver O Senhor fazendo Derrotando O tempo parando Através da sua palavra Elias acha Que a sua história Acaba ali Debaixo daquele pé De zimbro E quando ele dorme ali Debaixo daquela árvore O anjo do Senhor O toca e diz Elias Levanta e come É Elias levanta e come Porque no deserto Tem manancial No deserto No deserto tem provisão Aleluia No deserto tem água fresca No deserto tem maná No deserto tem um pãozinho na brasa pra mim e pra você Aleluia Aleluia Glória a Deus E Elias comeu, bebeu, se fortaleceu Porque muitas vezes é isso que nós precisamos Dar, né Uma desacelerada Dormir bem Comer Se alimentar Pra continuar a nossa caminhada E Elias comeu, bebeu e andou mais 40 dias E 40 noites E chegando em Oreb O que acontece quando ele chega em Oreb Ele tem outra recaída Gente, eu tô falando de um homem Tão normal Um ser humano Tão normal como eu e como você Você já percebeu que Deus não pega os superpoderosos? Sim Não Os super espirituais É, desse jeito Os espirituais, uau, uau, uau Como diz a nossa amiga Carla Não Deus pega os improváveis mesmo É aqueles que muitas vezes vão olhar pro céu e falar Senhor, eu não tô aguentando mais Me leva dessa terra É Senhor, tá pesado Tá difícil É esse povo São essas mulheres e homens Que o Senhor tá procurando pro dia de hoje Pessoas pequenas Pessoas que tem coragem de falar Olha, eu tô com uma fragilidade Não é mulheres superpoderosas Mulheres que mostram uma santidade que na verdade não existe Mas sim Aqueles pequeninos Como Davi Lá De trás das malhadas Né? Acostumado a matar urso e leão São esses homens E essas mulheres Que o Senhor está procurando Só que a voz do Senhor encontra Elias ali naquela caverna A voz de Deus encontra Elias dentro da caverna Ele faz uma pergunta Ei, Jennifer, que pergunta que Deus fez pra aquele homem? Meu pai Elias O que você está fazendo dentro dessa caverna? Meu Deus Sabe por quê? Porque não foi Deus que mandou Elias pra caverna Foi Elias que entrou dentro daquela caverna E nessa manhã o Senhor pergunta pra mim e pra você Ei, Jennifer Ei, Simeia Ei, Maria Ei, Mariane Ei, Patrícia O que você faz aí dentro dessa caverna? Eu não te mandei pra essa caverna Você entrou lá porque você quis Ei, o que você está fazendo neste lugar de escuridão Neste lugar de frustração Neste lugar de paralisação Levante Elias, levante Porque o projeto que eu tenho pra você ainda não acabou Saia deste lugar de vitimismo Saia deste lugar de achar que não existe mais solução pros seus problemas Saia deste lugar de desistência Saia para fora Elias Mulher Homem Saia para fora Porque o que eu tenho pra você não é dentro Aleluia Meu Deus O que eu tenho pra você é para fora Eu ainda não acabei com os planos que eu tenho pra você Sai para fora Se posicione Seja forte Seja corajoso Oh, aleluia Eu tenho certeza Meu coração está queimando Eu estou falando para homens e para mulheres nesta manhã Que você falou Ai, senhor, acabou Não dá mais Isso não é pra mim Chega Ai, eu não aguento mais Essa escuridão Eu não aguento mais viver nessa solidão Eu não aguento mais viver nessa vida Eu não aguento mais ver tudo desmoronando ao meu lado Meu casamento de repente acabou A minha história acabou O meu ministério se frustrou Ei, não Sai para fora Porque o que eu tenho pra você não é da escuridão Eu te chamei para ser luz Sai para fora Meu Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Sai para fora Sai para fora Porque ainda existem promessas a serem cumpridas no ano de 2022 Glória a Deus Só que elas só serão cumpridas Glória a Deus Elas só serão cumpridas Quando você se levantar Quando você se posicionar Sai para fora Elias Meu Deus Levanta e come Porque o seu caminhar é longo O recado que Jezabel mandou para Elias Era que Elias morreria em 24 horas Você se lembra disso? Foi 24 horas o decreto sobre a vida de Elias Ô Jennifer Eu vou falar uma coisa aqui Marque muito bem o que eu vou falar aqui pra vocês hoje nessa live Foi um decreto de 24 horas Nossa, isso é muito forte Sim Foi um decreto de 24 horas Passou uma semana Elias não morreu Passou seis meses Não sei se você está entendendo No espírito Sim O que Deus está falando aqui Sim Passeou seis meses Elias não morreu Passou um ano Elias não morreu Se passaram dez anos E Elias não morreu Meu Deus E vai passar a eternidade E Elias nunca morreu Meu Deus Meu Deus Aleluia A Bíblia diz que Elias foi transladado Ele não experimentou a morte Você entende o que o Senhor está dizendo pra você? Os projetos que eu tenho pra sua vida Eles não tem tempo determinado Não são projetos de um mês Não são projetos de dois meses São projetos que vão impactar gerações São projetos que você pode fechar os seus olhos nessa terra Mas o legado vai ficar O legado vai ficar para outras gerações Ei, você está vendo uma mulher falando Pregando Hoje eu sigo um legado Hoje eu sigo um legado Quando Deus falou assim pra mim Estou te deixando um legado É por isso que eu estou aqui hoje Existe algo na sua vida Que vai impactar gerações Que é pra eternidade É para a eternidade Elias não morreu Elias não experimentou a morte O Senhor É longa a sua jornada Meu Deus É longa a sua jornada Jennifer Se alimente Come Descansa Porque é longa a sua jornada Tem muita coisa de Deus Tem projetos de Deus Tem projetos de Deus que ainda não foi realizado Tem promessas que ainda não foi concretizadas Na minha e na sua vida Porque a nossa jornada é longa Nenhuma palavra é mais poderosa do que a palavra do Senhor sobre nós Nenhum decreto de morte Nenhuma maldição Nada, nada, nada pode frustrar os planos do Senhor Sobre a sua vida Sobre a sua casa Ei, Deus te chama mulher Não existe decreto de morte sobre o seu casamento Não Meu Deus Se levante Meu Deus Se levante Se falaram que não tem mais jeito Se falaram que vai acabar Se falaram que seus filhos não tem mais jeito Se falou que a sua vida financeira está acabada Que você não vai conseguir Ei, eu estou aqui nessa manhã pra te dizer Você vai conseguir Não é uma palavra motivacional Não é a palavra de Deus E a palavra de Deus Ela tem poder para nos transformar A palavra de Deus Ela tem poder para nos mudar A palavra de Deus Ela tem poder para transformar destinos Quando aquele povo chegou ali na beira do Mar Vermelho Eles olhavam à direita Eles olhavam à esquerda Atrás vinha uma carruagem de faraó pra os matá-lo E na frente existia um mar E Moisés pergunta assim Senhor, o que eu faço? Deus fala assim Ei, por que perguntas a mim? Diga ao povo que marche E Deus pergunta pra você Deus diz pra você Nessa manhã, hoje Marche Prossiga Coloque os seus pés no mar Que eles se abrirão Aleluia Deus só reage quando a gente age Deus só reage quando a gente age Você entende isso? Deus só vai mandar a provisão Deus só vai mandar um milagre Quando você se levantar E você reage Meu Deus De repente você tá passando alguma coisa na sua saúde O decreto do médico O decreto do hospital Dos enfermeiros O decreto da medicina Diz assim, é pra morte E Deus tá falando assim Não é pra morte É pra vida Se cuide Se equipe Se prepare Com a da palavra Porque a sua caminhada É longa E fechando Encerrando Que eu sei que o meu tempo já tá estourando Eu quero deixar pra meditação de vocês Romanos 8, 38 e 39 É o versículo da minha vida Porque estou certo de que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem principados Nem boca maldita Nem coisas presentes Nem futura Nem potestade Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Aleluia Nosso Senhor Em os propósitos de Deus Eles ainda estão em pé Para você mulher Para você homem Ele não desistiu de você E ele nunca desistirá Pode uma mãe se esquecer Do seu filho que gerou Mas o Senhor O teu Deus Todavia Todavia Nunca Se esquecerá de ti Porque ele tem o seu nome Cravado Na palma das mãos dele E é essa palavra Que eu tenho pra você Deus não desistiu de você Saia para fora Saia da caverna Existe vida de Deus Fora da caverna Para você Saia da escuridão A sua jornada A sua caminhada É muito longa Oh, aleluia Que tremendo Amiga Agradeço de coração Pelo convite Meu Deus Que palavra Amém Que palavra Que hoje Em nome de Jesus Todo principado De Jezabel Esse espírito Que atua até hoje Querendo calar profetas Querendo calar Amedrontar Colocar profetas De Deus na caverna Vai ser repreendido Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu queria te pedir Pastora Simeia Para você estar orando agora Orando Por cada mulher Que está aqui Tem uma menina Que falou James Eu estou com câncer Vá valente E eu quero pedir Para que você ore E a gente finaliza Orando agora Pelas mulheres Que estão aqui Amém E eu tenho certeza Que o Espírito Santo Já falou A cada coração Assim como falou comigo Aleluia Amém Amém Glória a Deus Vamos orar Senhor Eu quero te agradecer Pai amado Por essa manhã Tão preciosa Eu quero te agradecer Senhor Por esse maná Senhor Fresco Que o Senhor Derramou Sobre as nossas mesas No dia de hoje Pai Ah Senhor Eu quero colocar A vida de cada mulher De cada homem Que está nessa live Senhor Oh Deus Essa mulher Que pediu oração Senhor Pela sua saúde Porque ela está com câncer Deus Ah Deus Em nome de Jesus Alcance a vida dela Ah Senhor O Senhor é Deus de perto Mas o Senhor também É Deus de longe Pai Vai lá agora Senhor Jesus Aonde está essa mulher Pai Vai A tua cura Vai Deus O Senhor levou Sobre si As nossas dores As nossas Enfermidades O castigo Que nos traz A paz Está sobre o Senhor Pai E eu creio Jesus Na cura Eu creio Senhor Jesus Na libertação Ah Senhor Eu creio Na restauração Amém Dessa mulher Pai Ah Senhor Aquela que está Desesperada Aquela que está Sem esperança Pai Ah Senhor Jesus Venha trazer um bom ânimo Senhor Venha trazer a mente Senhor Jesus Do seu povo Aquilo que traz Esperança De vida Aleluia Deus em nome Em nome de Jesus Aquele que chegou Aqui nessa live Cansado Pai Restaura as forças De cada luz Senhor Jesus Ah Senhor Venha abençoar O seu povo Nesta manhã Senhor Nos dá um dia De vitória Nos dá um dia Abençoado Pai Nos dá um dia Senhor Jesus Cheio da tua Tua presença É Deus Porque é a tua presença Que nós precisamos Nós não precisamos De nada mais Senhor A não ser A tua presença Porque quando nós Temos a tua presença É Nós somos Completos Jesus Senhor Alcança Cada coração Cuida Cuida Senhor De cada coração Cura as feridas Cura as feridas Da alma Cura Senhor Jesus As enfermidades Do corpo físico Senhor Jesus Senhor aqueles Que precisam De uma provisão Do céu O Senhor Pai É Deus Que abre portas Aonde não existe E eu creio Senhor Que o Senhor Está cuidando Do seu povo O Senhor Está cuidando Das suas filhinhas O Senhor Está cuidando O Senhor Da sua igreja Senhor Muito obrigado Senhor Jesus Eu agradeço Pela vida da Jennifer Que tem sido Esse canal Senhor De bênção Senhor Jesus Para as nações Que os filhos Venham cada vez mais Se levantar Senhor Guarda o coração Da Jennifer Em nome de Jesus E que a voz E que a voz dela Pai Que o testemunho dela Senhor Jesus Alcance Senhor Milhares e milhares De pessoas Para que o seu nome Seja honrado Para que o seu nome Fogo 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 Nossa Que um são Essa live Eu falei Meu Deus Tocha de fogo Fogo puro Minha amiga amada Minha amiga amada Minha amiga de coração De ministério Que eu amo muito Sim Amiga Você esconde o jogo Fogo puro Você Amiga Nós somos Canela de fogo Canela de fogo Meu Deus Nós somos raízes Né amiga Raízes Raízes Glória a Deus Por isso que nós estamos Em pé Amém Verdade Que nós estamos Firmadas na rocha Que é Cristo Aleluia Verdade Verdade Vamos fazer nossa potinha Vamos Faz aí um coraçãozinho Gente Faz o print Coloca a frase Do que Deus Falou com você Eu já tenho algumas Quando você Age Deus reage Quando você age Deus reage As portas mais Poderosas Que vivemos Foram as portas fechadas Fechadas Não foram as abertas não Meu Deus Do céu Vamos lá Amém Isso aí Vamos fazer Aí Amém Um beijo Gente Deus abençoe Um beijo Um beijo no coração De todos Tenha um dia abençoado Em nome de Jesus Amém Amém Um beijo Beijo Amiga Amo você Um beijo A gente te abraçar Ai Logo Se Deus quiser Amo você Beijo Bye Bye Tchau 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 Tchau